Bem-vindo ao canal Fizikei. Eu sou o professor Tales e eu te ensino tudo sobre física para a sua aprovação. Vamos resolver essa questão do Enem de 2018 PPL, que no caderno azul foi a questão de número 126. E se você não conhece a questão ainda, dá um pause no vídeo e tenta primeiro resolver sozinho ou sozinha. Bom, vamos lá. A questão fala de duas jarras idênticas, só que uma foi pintada de branco, a outra foi pintada de preto. E as duas foram colocadas na geladeira até atingir 8 graus Celsius. Tem água dentro das duas, né? E essa água atinge 8 graus Celsius. Bom, tirando-as da geladeira, quem será que aquece primeiro até a temperatura ambiente? Então, para que essa água vá de 8 graus Celsius até a temperatura ambiente, o que deve acontecer? E quem que vai fazer isso de forma mais rápida? Para isso, já deixei ilustrado aqui para a gente uma jarra que foi pintada de preto, a outra que foi pintada de branco, e as duas estão a uma temperatura mais baixa que o ambiente, que é de 8 graus Celsius. Bom, a primeira coisa que você tem que saber é que quando o seu corpo, ou quando qualquer outro corpo, qualquer objeto, está a uma temperatura mais baixa que o ambiente, então ele está emitindo pouca radiação e está absorvendo mais radiação. O tempo todo é uma brincadeira de emitir radiação e absorver radiação, emitir radiação e absorver radiação. Se você está com a mesma temperatura que o ambiente, toda a radiação que você acaba emitindo, você também está absorvendo dos corpos à sua volta. Porém, se você está mais frio, sua temperatura é menor, a sua emissão diminui e faz com que a absorção de radiação seja maior do que o que você perde. E é por isso que todo o corpo, naturalmente, tende a entrar em equilíbrio térmico com o ambiente. Bom, então é fato que as duas jarras vão sim entrar em equilíbrio térmico. As duas começam a aquecer porque estão absorvendo mais radiação do que emitindo. Porém, a jarra que foi pintada de preto, ela faz isso de forma mais rápida, porque a cor preta, ela não é uma cor que faz parte do espectro visível, do espectro eletromagnético visível. Quando nós pegamos todas as cores do arco-íris, a gente sabe que a cor preta não se encontra ali, porque, na verdade, a cor preta é a ausência de luz. A superfície preta tem essa capacidade de absorver todas as cores, todas as frequências do espectro visível. E por não estar refletindo praticamente nada, a gente enxerga escuro. E esse enxergar escuro, enxergar o vazio, a gente foi ensinado que é a cor preta. Então, pensa comigo, se quase toda a radiação, eu digo quase toda porque não existe uma superfície preta ideal, com 100% de absorção, por isso que é quase toda. Então, a maior parte da radiação incidente será absorvida, quase nada será refletida. Isso faz com que ela aqueça muito mais rápido do que a cor branca, que é justamente o oposto. A cor branca também não faz parte do espectro visível, não faz parte das cores do arco-íris, porque ela, diferente da cor preta, é a combinação de todas as cores. Então, quando você enxerga um objeto que é branco, na verdade, você está enxergando todas as cores ao mesmo tempo, o que nos dá essa sensação de branco. Então, imagina que quase toda a luz que incide nessa jarra acaba sendo refletida. E aí, se quase toda a luz que incide é refletida, quase nada é absorvido. E, de novo, eu estou usando a palavra quase tudo é refletido, porque também não existe um branco ideal. Isso aqui não é um espelho ideal. A gente está falando só de algo que foi pintado de branco, mas ainda tem um pouquinho de absorção. Nem que seja só um pouquinho, mas tem que ter. Isso vai acabar freando esse aquecimento, isso acaba desacelerando o aquecimento. Ela aquece, só que muito lentamente. Então, vou escrever aqui que, no caso do aquecimento, essa jarra preta faz isso de forma mais rápida. Aquece mais rapidamente. É por esse mesmo motivo que não é recomendado num dia ensolarado, se você for ficar na rua, você sair com roupa preta, né? E se você sai com uma roupa preta e fica tomando sol, essa roupa vai absorver muita radiação, muita luz e vai acabar aquecendo mais. Então, aquece mais rápido. Aí vem a segunda parte da questão, que é onde muita gente acaba errando. Muita gente acaba não sabendo dessa segunda informação, que é em relação ao resfriamento. Então, voltando para o texto, ele diz que, em seguida, a água vai ser aquecida até 90 graus Celsius. Então, elas são deixadas no ambiente até que entrem de novo em equilíbrio com a temperatura ambiente. Para fazer isso, já deixei também ilustrado aqui as duas jarras novamente, só que agora com a temperatura de 90 graus Celsius. Então, seguindo naquela mesma lógica, enquanto você está mais frio, você emite pouco e absorve mais. Agora, quando você está mais quente, você emite mais do que está absorvendo. Isso faz com que sua temperatura baixe até entrar em equilíbrio térmico com o ambiente. Agora, o que pouca gente sabe é que a cor preta, uma superfície preta, ao mesmo tempo que ela é um bom absorvedor de luz, ela também é um bom emissor de radiação. Claro que não vai ser luz visível. Uma coisa preta não está emitindo luz visível, até porque senão não seria preto. A radiação que os corpos emitem nessas temperaturas mais baixas, 90 graus Celsius é baixa em comparação com outras coisas no universo. Então, nessas temperaturas mais baixas, a radiação emitida é basicamente um infravermelho. E um corpo preto emite mais radiação infravermelha do que um corpo branco. Ele é um bom absorvedor, mas é também um bom emissor de radiação. Então, pensando agora na emissão, esse corpo preto está emitindo muito mais radiação do que estará emitindo o corpo branco. Ou seja, isso também permite que ele resfrie mais rapidamente. O corpo branco perde radiação, só que não na mesma proporção que um corpo preto. Vou fazer aqui bem discrepante a quantidade de radiação emitida. Essas ondinhas, você pode imaginar que é a radiação infravermelho saindo do corpo. Então, vou escrever que ele resfria mais rápido, assim como ele aqueceu mais rápido. Pronto, temos o nosso gabarito. Não é só procurar o que fala que a jarra preta é sempre mais rápida. Então, temos a letra A. A jarra preta demorou menos tempo nas duas situações. É isso que de fato aconteceu. E aí, gostou desse vídeo? Fez sentido para você? Deixa o like, comenta, compartilha. Me siga nas redes sociais para mais dicas de física. E se você quiser um curso de física completo, começando do zero, voltado para o Enem, acesse meu site que eu vou deixar aqui na descrição. Muito obrigado e até a próxima.